Jogador, vou dar cinco, tá bom? Cinco, tá bom pra vocês? Do Brasil? Do Brasil. Tá. Gabigol, Everton Ribeiro, Rafael Veiga, Roger Guedes, pelo momento. Dudu. Vai, tá bom, vai. Roger Guedes. E mais um vou dar. O único pra mim que jogaria e que voltou a jogar no Brasil, ô Gerson. Mas no Olimpíada de Barcelona foi mais ou menos. Foi mais ou menos, foi bem com São Paolo. O Pedro jogou na Fiorentina? Não, não jogou. Ah, então por quê? Então é isso que eu tô falando. É intensidade, os caras não conseguem acompanhar o jogo. Eu acho que não é intensidade, não. Tudo bem, eu respeito isso. Qual jogador que joga? Vamos lá, vocês aí do Palmeiras, vocês do Flamengo. Qual o seu jogador que vai ser vendido pro Manchester City? Tá saindo uma comparação aí do Neymar com o menino... Grilich. Grilich. O Neymar joga um milhão de vezes mais que esse cara. Mas pro time, quem é mais importante hoje? Não, é. Pro elenco, pro vestiário. Não joga, mas bola não dá pra comparar. Não dá pra comparar, mas não dá mais. Vamos lá, me fala um jogador brasileiro, que joga no Campeonato Brasileiro, que tá na seleção brasileira, que vai ser protagonista do Liverpool. Um, vai, um. Um só, que era só um. Ah, se eu coloquei... Nenhum. Se o Pedro vai lá, ele joga, sim. O Pedro, eu concordo que joga. Tá, pra você. Eu acho que... Eu não vejo nenhum hoje. Eu não vejo nenhum. Parâmetro, não, hoje não. Vamos lá. O Pedro vai lá, ele joga no Campeonato Brasileiro. O Pedro vai lá, ele joga no Campeonato Brasileiro. E aí, eu vou lá. E aí, eu vou lá.